Aperta Luiz Fabianos, ela fez o passe na ponta, Paulinho com o Fabiano, Ganso tirou, olha o pato, colocou na frente, partiu para a grande área, protegeu seu goleiro, salva o Diogo Silva! Uma bola espetacular do Ganso para o pato, ele protegeu bem do Leonardo, aí cresceu a frente dele o Diogo Silva. Comprança do Alexandre Pato, bola fechada, tirou de cabeça Cleiton, voltou para o pato, novo cruzamento, bola alta, tirou de soco, afastou o goleiro Diogo Silva. Vai levantar a bola na grande área, os zagueiros do São Paulo foram para lá, o Toló e o Lucão, Ganso deu uma refugada, agora sim, partiu, pé esquerdo, bola arrasante, Diogo Silva segura. Pilarão, 42 e meio no segundo tempo, vai caminhando para mais uma vitória, até para o campo de ataque. Ganhou pelo alto Luiz Fabiano, Alexandre Pato, Diogo Silva saiu da área. Ganso do aqui, até para o Brasil! Ganso do! Transcrição e Legendas Pedro Negri